MÚSICA Uma vez me apaixonei, não te vi nunca mais Outro dia eu te gostei, não sei como explicar Eu tirei do pensamento, você nem ligou Uma vez me apaixonei, não te vi nunca mais Outro dia eu te gostei, não sei como explicar Eu tirei do pensamento, você nem ligou Foi bom demais Foi bom demais Foi bom demais Foi bom demais Aie, chamba, chamba Vamos, 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 vamos Vamos Uma vez me apaixonei, não te vi nunca mais Outro dia eu te gostei, não sei como explicar Eu tirei do pensamento, você nem ligou Uma vez me apaixonei, não te vi nunca mais Outro dia eu te gostei, não sei como explicar Eu tirei do pensamento, você nem ligou Foi bom demais, foi bom demais Foi bom demais Foi bom demais Essa é a pancada de forrala de... Olha minha amiga Fernandinha Alô Juliana, forte abraço Vamos, Joélia Oh, bela, cadê seus brinco, cadê os brinco de bela? Pois ela não tinha brinco, e aonde eu brinco pro filho tem a bela A minha namorada ainda, oh, chora, ainda, oh, chora Chama, bora meu parceiro, tu, bora do tu Ele abraçou, garoto Eu vim bela chorando, fone da consolação Vim beijando mais dela na noite de São João Oh, bela, cadê seus brinco, cadê os brinco de bela? Pois ela não se ab Wellness e abrimos Chama! Abraça meu amigo zé quatorba Ànova a força abracha, meu irmão Eu vive lá chorando, fечатão da consolação Vistei chorando, mas ela dá na noite de Santo João A vi na mão da delongue, a vi na mão da delongue A vi na mão da delongue, a vi na mão da delongue A vi na mão da delongue, a vi na mão da delongue É mais um aí, a Helena Francisco tá com ela ali, ó, de bom, galera, ela tá com seu de bom ali, viu? Back, top, chega e começa a balançar, eu tô com o teu nome, eu não mais bom, não morrou a noite inteira, amanhã a animação, é o pack dance, o forró, o melhor do pihauri Quando o pack dance chega, ele começa a balançar, ô tô com o meu nome, amanhã a animação é o forró a noite inteira, amanhã a animação, é o pack dance, o forró, o melhor do pihauri, quando o pack dance chega, a galera gita, a galera gita, a galera gita Quando o pé que tá se enxerga, a galera grita A galera grita, a galera grita Quando o pé que tá se enxerga, a galera agita A galera agita, a galera agita Quando o pé que tá se enxerga, a galera agita A galera agita Fazendo a bexada com nós Ela é de borra do chapéu Quando o pé que tá se enxerga, a gente começa a balançar Todo mundo dá mais bom, lá mais uma animação É forró a noite inteira, lá mais uma animação É o pé que dança, o forró, o melhor do que eu ir Quando o pé que tá se enxerga, a gente começa a balançar Todo mundo dá mais bom, lá mais uma animação É forró a noite inteira, lá mais uma animação É o pé que dança, o forró, olha meu parceiro, nem aquele abraço A câmera se chega, a câmera agita Quando o pé guita se chega, a câmera grita A câmera grita, a câmera grita O que é a sua certa é o nosso advertório, pai! Agora vai, Maradreza, Maradreza! Ação! Ação! Hoje eu tô de boa Hoje eu fico vivo As a unha chegando Vou cair no piseiro Eu pego uma gatinha Arrasto pro salão A poeira cobrindo Aumento o paredão Hoje eu tô de boa Hoje eu fico vivo As a unha chegando Vou cair no piseiro Eu pego uma gatinha Arrasto pro salão A poeira cobrindo Aumento o paredão Poro o interior Vai chamando na boca Arrocha, arrocha, arrocha Aquelas torras no interior Vai chamando na boca Arrocha, arrocha, arrocha Aquelas torras no interior Vai, com pressão Essa é a banda forrozeira Bora meu parceiro carroca Eita menino, tá vudecendo lá Hoje eu tô de boa Hoje eu fico vivo A salvinha chegando Vou cair no piseiro Eu pego uma gatinha Arraço pro salão A poeira cobrando Aumento o paredão Hoje eu tô de boa Hoje eu fico vivo A salvinha chegando Vou cair no piseiro Eu pego uma gatinha Arraço pro salão A poeira cobrando Aumento o paredão Forro no interior Vai chamando na boca Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Aquelas torras no interior Vai chamando na boca Arrocha, arrocha Arrocha Arrocha, arrocha, arrocha 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 Arrocha, arrocha